Eles são conhecidos como o Quarteto de Vialonga e por serem um sucesso no Rap e Hip Hop Tuga. Os WetBetGang acabam de lançar o seu álbum de estreia e nós fomos saber tudo. Então vocês acabaram de lançar o vosso primeiro álbum completo. Acima de tudo, orgulhoso? Claro que sim, orgulhoso, contente com os meus irmãos que fizemos tudo sozinhos entre nós. É um produto que as pessoas estão a gostar e estão a partilhar e a dar bom feedback. Claro que é mais do que um orgulho. E assim, há alguns temas que não podiam faltar neste disco? Temas que já estão lá? Eu acho que todos. A parte que eu mais gostei do feedback que eu tenho recebido do álbum foi essa parte que eu gostei mais. De ver muita gente a dizer que não há nenhuma música, nenhum tema que eles sintam que seja palha, por assim dizer. Realmente nos álbuns há sempre um tema ou outro que passa mais despercebido ou tem algo menos a dizer do que os outros. Mas acho que no nosso trabalho, e foi isso que a gente tentou fazer, é criar um álbum consistente ao ponto de todos os temas terem um sumo e terem algo que as pessoas vão querer ouvir e vão querer ir ouvir aquela música por aquilo. Este álbum é um álbum que vocês têm vindo a trabalhar desde 2018, que lançam agora em 2021. Sentes que têm ideias completamente diferentes desde o início? Não, ou seja, começámos a fazer o álbum, já fui pai, já aconteceu muita coisa no meio, estás a ver? Ou seja, o crescimento do álbum também foi isso tudo. Deu para fazer muita coisa, deu para crescer, perdeu muita coisa que foi preciso perder, por exemplo, os concertos. Claro que é muito negativo, mas... Deu-vos tempo. Deu-me tempo para fazer muita coisa, já. Então há sempre o bom no meio do mal. Olha, este disco também teve um convidado especial, não é? O bonga. Porquê o bonga? Porque é o bonga, né? Porque é o bonga, o cota bonga, como a gente com muito carinho lhe trata. Para explicar um álbum com um título que é pouco familiar à cultura portuguesa, foi fixe buscar alguém com alguma credibilidade nesse ramo, né? De África. Para explicar o que é que é um Gananzambi e o conceito em si mesmo. Podemos dizer que este é um álbum para todas as gerações? Isso é a parte que eu mais gosto. Tu, se quiseres... Eu sou o bebê que gosta se calhar de saltar, tens lá os temas que quiseres, tens lá... Se quiseres ouvir, tens o Gananzambi, tens o Balenciaga, tens um bocadinho de tudo. É isso que eu gosto. Num almoço não comes só arroz, né? Tens que comer arroz e comer umas outras zenas, senão fica tédio. E essa também é uma parte fixe do álbum. Vocês sentem que este é um trabalho pessoal, especial e verdadeiro? Claro que sim. É verdadeiro no sentido que nós trabalhámos as coisas durante muito tempo e em fases diferentes da nossa vida. E a nossa música transparece muito aquilo que nós somos no dia-a-dia. Ali está a concretização de um sonho para vocês, mas também para o vosso irmão, o Rossi. Espero que sim. Espero que o meu irmão dele esteja orgulhoso de nós. Estamos a fazer tudo. Desde aquela altura estamos a fazer tudo e mais alguma coisa. Eu sinto-me orgulhoso por dizer que sou irmão dele. Sinto-me orgulhoso por fazer parte disto e por ter sido escolhido por ele para fazer parte disto. E isso não é uma pergunta. Eu não tenho dúvidas. Ele esteve aqui estes dias todos connosco. De certeza é do nosso coração, aqui a Vaguey também a partir connosco. E eu sei que ele está aí. Está muito, 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 muito orgulhoso por eles dele.